O E-Mamen, quem é essa vadia E-N? Acho que você não deveria chamar a sua professora de vadia filho. Professora? Como assim professora mamem? Eu contratei uma professora para dar aulas a você filho. Como assim me dar aulas mamem? Eu não estou mais na escola, eu sou um adulto. Sim filho, você é um adulto, só que um adulto bem burro. Eu não sou burro mamem? A minha irmã Trollina que é burra. Não se preocupe filho, a professora que eu contratei vai dar um jeito nessa sua burrice. Eu não preciso de professora nenhuma mamem. Você precisa de um cérebro novo, mas uma professora particular é bem mais fácil de se arranjar filho. Bem, boa aula, vê se você obedece à professora e aprenda alguma coisa viu filho. Você ouviu a sua mãe né? É bom que você preste atenção na minha aula sujeito careca e feioso. E se eu não quiser prestar atenção sua vadia, o que você vai fazer hein? A sua mãe me deu autorização para te deixar de castigo sujeito careca e feioso. Você não tem autoridade para castigar a pessoa mais importante de todo o universo sua vadia. Ah é mesmo? Pois a sua mãe me emprestou o par de chinelos dela. Então você vai fazer essa prova surpresa. Se você tirar menos de 10 você leva uma chinelada sujeito careca e feioso. Acho que a mamãe não vai muito com a minha cara. Olha a furada que ela me meteu. Puta que pariu. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué. Obrigado.